Paredão! E um aviso para você, esta carteira é aceita em todos os estabelecimentos de diversão, como diz a Lei Municipal 5.556 de 2004. Se alguém se recusar a aceitá-la, ligue imediatamente para o PROCON Municipal e PROCON Estadual, que o estabelecimento será autuado e multado por descumprir a lei. Os telefones estão na tela. Lembre-se, a minha entrada é um direito do estudante, então exija! Paredão!